Olá, meus amores! Seguindo a promoção da Marilene Ensina, promoção de retalhos, agora, gente, eu vou fazer pacotinho de 30 reais. Lembrando que o pacotinho de 30 reais não tem muitas variedades, tá? É um pacotinho um pouco, assim, mais simples que os outros, porém, é um pacote que vale a pena também, que ele pesa mais ou menos uns 2 quilos, tá bom? Tem uma quantidadezinha razoável de tecido pra você fazer umas florzinhas bacanas aí, pra você compor seus arranjos, suas coisinhas aí. Eu fui lá fora do meu pacote de retalho e descobri mais um pacote de retalho lá, que eu posso tá fazendo um mix aqui pra fazer a promoçãozinha de 30 reais, ok? Tinha falado que eu ia colocar só dois tipos de tecido, mas aí, o que que acontece? Eu ainda tenho bastante tecido que eu posso tá dispondo pra fazer essa promoção, tá? Lembrando que, prestem atenção, não tem como eu retirar os tecidos de dentro do pacote. Ai, porque eu não quero tecido dessa cor, eu só quero daquela outra cor. Não, promoção é promoção, é o pacotão, tá bom? Então, eu tô colocando aqui mais uns pedaços de prada, porque esse tecido prada, ele é excelente pra se fazer flores, tá? Vem chegando aí o inverno, gente, ó, pra gente fazer flores azuis, marinho, pra gente fazer, é, pra gente usar aí no inverno. Então, vamos lá no que eu vou disponibilizar nesse pacote de 30 reais. Vou pôr só esse aqui que tá aqui na mesa, tá? Não tem mais nesse pacote, não. É um pacote baratinho, de 30 reais, tá bom? Então, vamos lá. Dois bons pedaços de prada azul marinho. O prada azul, azul, mas sei lá que cor é esse azul aqui. Azul anil. Azul vermelho é ótimo. Vermelho, esse pacote, gente, é o pacote número 5, tá? Esse verde maravilhindo. Esse tecido aqui, ó, segunda pele com brilho, que dá pra gente fazer N coisa com ele, porque ele é divino, maravilhoso. Inclusive, esse coraçãozinho aqui, ó. Olha só que beleza, fiz com esse tecido, olha que lindo. Eu vou colocar esse coraçãozinho dentro desse pacote, pra você, tá bom? Um pedacinho de zibeline, cor de goiaba. Chifão branco, maravilhoso. Bora lá? Aqui eu tenho alguns pedaços de zibeline escuro, tem uns pedaços de zibeline mais alegre. Tem até um pedaço de prada aqui na cor de carne. É cor de carne isso aqui? Sei lá. É. Não, é setinho, gente. Desculpa, é um pedaço de setinho isso aqui. Aqui eu tenho todos esses pedaços aqui de zibeline, tá bom? Esse aqui eu vou jogar fora, que é só uma tirinha, tá? Quando a gente vai pegar os retalhos lá, às vezes não dá pra gente separar. Coloquei tudo aqui dentro do pacote. Aí aqui tem esse punhado de segunda pele lilás, misturado com um pouquinho de azul marinho aqui dentro, beleza? Vou tacar aqui no pacote. Esse pedaço, olha só, gente, falei que não ia muita coisa, mas olha quantas coisas que tem. Tem bastante retalho assim pra fazer misto. Então vai dar pra mim fazer bastante pacotinho de trinta reais. Mais, ó, tá vendo? Mais, olha aqui, gente, olha até o que que vai, ó. Esse tecido aqui é maravilhoso, gente. Pra encapar tiara, pra fazer forração de tiara, pra fazer faixa de cabelo de adulto. É lindo, bota um elástico atrás e ele tem elastano também. Esse aqui é a segunda pele marsala, ok? Mais um pouco de azul marinho, mais um pouco desse tecido aqui de paetê, beleza? Beleza. E aqui os chifons. Os chifons, né, que tá indo em todos os pacotes, que eu tenho muito dele. Azul claro, lilás, não, é pink, lilás, é cor de goiaba, azul claro, é bege, verde, preto, azul, azul marinho, azul marinho e vermelho. Esse pacotão de chifon vai nesse pacote aqui. Esse pacotinho aqui é de trinta reais, ok? Não posso lhe dar certeza absoluta que ele tenha dois quilos. Eu tô achando ele muito leve. Eu vou colocar mais alguma coisa aqui nele, tá? Olha aqui. Achei empunhado desse tecido, ó. Verde, esse tecido é bom, cor de verde, você faz folha. Ó, tem até um nude aqui no meio. Pronto. Achei completou dois quilos pra esse pacote aqui. Com certeza vai ter dois quilos. Impossível não ter, porque tá bem pesadinho, tá? E não é porque... é pacote, tá, gente? É pacote de retalho. Não tem essa de... Ai, tá certinho, um quilo, dois quilos. Não, é pacote, tá? É o pacote de retalho. Pacote número cinco. É trinta reais, ok? Ok. Lembrando que o pacote de retalho vai do jeitinho que tá, tá, minha gente? A gente não mexe nele, tá? E eu vou aproveitar, nessa mesma live, eu vou fazer um segundo vídeo, tá? Um segundo vídeo, também, de três. De três. Vou colocar mais ou menos o mesmo tecido, tá? Que eu coloquei no outro. Aqui vai essa renda. Vai esse tule, tá bom? Esse tule aqui é com rendinha, ó. Esse aqui vai ser o pacote número seis. E aí eu vou encerrar os vídeos por hoje, tá? Aí, se vender esses aqui, eu faço mais depois. Aqui vai os mesmos tecidos que na outra, ó, tá? As mesmas cores. Aí, aqui, eu coloquei aqui, ó. Mais aumentadinho de cada um, né? Tá vendo? Um punhadinho até bom. Agora, eu vou pegar os tecidos... Nossa! Mas você, hein, minha comadinha? É sortuda, hein? Esse pacote aqui tinha que tá na caixa do número cem, mas comigo é assim, gente. Peguei na mão e tô colocando. Gente, esse tecido é enorme. Dá pra fazer uma brusa. É enorme, tá? Acho que ele tem um metro, mais ou menos. E esse pacote aqui vai ser vendido por trinta reais, gente. Olha isso. Ai, meu Deus do céu. Olha só. Aqui, mais um pacotão desse tecido aqui, ó. Pra você fazer tiara. Pacotão. E vou colocar um pouco dessa rendinha aqui, ó. Tá? Pra você fazer... Nesse outro pacote, acho que eu não coloquei rendinha. No pacote número... No pacote número cinco. Pacote número seis. Vai ter, ó. Olha que lindinha. Fazer babadinha, vestidinho de criança. Outro tecido grande... Não, não é grande, não. Desculpa. Pensei que era grande, mas não é, não. É médio. Ó, lilás, tá? Tecido lilás. Agora, eu vou pegar um pouco de tecido grosso. Você não pode passar tecido fino num pacote, né, gente? Pra pessoa. Vou pegar um pouco de tecido grosso. Onde é que tá os Prada? Senhor Prada. Pradinho. Ó, um pouquinho de zibeline. Eu vou ter que ir lá fora buscar a Prada, gente. Porque o Prada daqui acabou. Eu vou lá buscar. Nos pacotes lá de fora. Que eu sei que tem. Eu tenho certeza. Ah, tem um pouco desse tecido aqui também, que ele é maravilhoso. Vou botar aqui, ó. Esse tecido maravilhoso. Olha isso. Olha isso, gente. Vou botar só um pouquinho de Prada nele. Pera aí. Milene de Deus, você pode me responder se eu posso levar dois pacotes de 30? Claro que pode. Você pode colocar no mesmo pacote, Marilene? Claro que posso. Certo? Olha, Prada, gente. Tô botando um pedacinho de cada, tá? Dá pra você fazer pelo menos uma flor. Olha. Esse Prada é tão lindo quanto o zibeline. Ele é muito bom. Dá umas flores belíssimas. Esse é o pacote número 6. Que ele tá, sim, qualquer coisa de sensacional. E encerrou a quantidade de retalho que vai neste pacote. E também encerrou a quantidade de vídeo que eu vou gravar por hoje, tá, gente? Só vou fazer esses por hoje, porque eu preciso trabalhar um pouco também, né? Cadê meu pacote pra mim colocar dentro? Cadê meu rolo de saco? Perdi meu rolo, perdi meu rolo. Perdi meu rolo. Achei o rolo. Achei o rolo. Vamos lá. Ó. Bora lá. Guardar tudo dentro do pacote. Bora. E agora, daqui a pouquinho, eu vou fazer promoção de lamparina. Ó. Como vocês já viram os retalhos, é só eu pegar e estocar dentro do pacote, ó. Tá? Beleza? Ó. Os paetês. Segunda pele. Segunda pele é aquele grandão. Que você vai, vai parir o filho verde quando você vê ele. Olha. Os tifons maravilhosos. Todas as nossas cores bem lindas, bem pra alta, moda. Tá? Olha. Cores atuais, tá, gente? Olha. Então, esse é o pacote de número seis, no valor de trinta reais. Tá bom? Então, o pacote número dois, eu já vendi, tá, gente? Então, eu vou apagar ele lá dos tempos que eu já vendi. Então, nem queiram crer seus olhos em cima dele, porque eu já vendi. Só sobrou o número um. O número dois eu já vendi. Esse daqui é o número cinco. Não, cinco não. Seis, Marilene. É o número seis. Deixa eu ver aqui. É, o número seis. Vou pegar uma pedaça de papel. Um teco de papel. E vou colocar aqui, número seis. Número seis, trinta reais. Ok? Aí, você vai entrar em contato comigo por esse telefone aqui. Tá bom? Que tá aqui na tela. Por esse telefone. E vai falar comigo, Marilene, eu quero o pacote de número seis. Tá bom? Aí, você vai me mandar o número do seu CEP pra mim calcular o frete. Tá bom? Beleza? Espero que você goste, que você compre e que faça bom proveito. Eu tenho cliente que acabou de receber um pacote de retalho e já comprou outro, viu? Pra vocês verem como que é concorrido aqui o negócio. Beleza? Um grande beijo no coração de vocês e fique com Deus. Fiquem atentas para o número do telefone. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau.